Fala galera, beleza? Zangueta aqui. Seguinte galera, dando continuidade ao plantadinho, eu vou instalar o CO2 nele hoje. Eu comprei esse kit da Ista, beleza? Nele veio os três cilindros de CO2, tá? Um difusor plástico, uma válvula de antirreverso, para que a água não volte para dentro do cilindro, e veio acho que um ou dois metros de mangueirinha, não tenho certeza, beleza? Eu vou mostrar um por um aqui certinho, como funciona, como fazer manutenção, e já vou montá-la no aquário e mostrar para vocês. No vídeo de hoje também, vamos pôr peixe lá no plantadinho, beleza? Eu tenho alguns peixinhos que já estão ali, eu coloquei o produto para acelerar a criação de biologia dele, então a ciclagem dele já está completa, de vez um mês, foi uma semana, depois eu vou explicar certinho como eu fiz, tá? Eu vou abrir aqui, vou mostrar esse cilindro, é bem grande, é bem volumoso. Segundo o vendedor, esse kit, num aquário de 50 litros, igual o meu é, dura oito meses. Pelo preço que eu paguei nele, é bem acessível, tá? Eu comprei no Mercado Livre, é só procurar, procurar lá, kit da Ista CO2, é o primeiro que aparecer. Vou abrir aqui, vou mostrar para vocês peça por peça, peraí. Bom, aí galera, o cilindro é bem grande, olha o tamanho dele perto da minha mão, é bem grande mesmo, ele vem com essa proteçãozinha aqui, para não apertar acidentalmente, só se remover que você consegue, tá vendo? Bem legal, são três cilindros, se eu não me engano, cada cilindro desse aqui, dá 50 doses. Não dá para ler, porque está tudo em japonês, chinês, sei lá que porra de letras. Aí aqui tem a válvula de retorno, ela tem uma setinha aqui, ó, cadê? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, bem aqui, ó, uma setinha, que é de onde tem que vir, da lata, para cá. Foi o que eu consegui entender no pouco que eu li ali. A mangueirinha, mangueirinha, mangueirinha normal, e o difusor. Esse difusor, ele vai encher de CO2, e conforme a água for passando, ela vai, é, o CO2 for entrando na água, ele vai esvaziando. Só que, eu estava vendo aqui, uma coisa que eu achei estranho, esse bico aqui, ó, ele é aberto. O CO2 vai vazar por aqui, eu não entendi muito bem. Aqui entra a mangueirinha, mas aqui está aberto, acho que não era para estar aberto, era? Ó, aqui, ó, tem uma tampinha aqui, ó, não veio essa tampinha. Acho que eu vou ter que fazer uma bem bolada aqui, então. Acho que eu tenho um negócio que encaixa aqui certinho. Beleza? Eu vou instalar lá, e vou mostrar para vocês como instala, tudo certinho. Bora lá, então. Bom, galera, aí, resolvido. É, foi o que aconteceu mesmo, faltando essa tampinha aqui, ó. Então, o que que eu fiz? É, esse difusor, ele é divisível, aqui no meio também, ele tem uma emenda. Caso você queira usar só uma partezinha, caso sua cor for pequena, essas coisas, dá para usar. Como eu vou usar ele inteiro, eu tirei a tampinha daqui, ó, desse pininho, que eu vou explicar para que que é depois. Coloquei aqui, tampei, tá? Que é mais importante aqui do que aqui. Aqui eu pinguei uma gotinha de Super Bonder, para vedar de vez, tá? E aqui ficou, uma tampinha aqui, uma tampinha aqui, beleza? Vou lá instalar no aquário e já mostro para vocês como ele funciona certinho. Bora lá. Bom, tá aí, galera. É, a gente tá aqui, eu tô, coloquei a câmera em cima do aquário aqui. Ele vai ficar, esse cilindro aqui atrás, né? Atrás do aquário, não vai ficar aqui. O difusor, como eu disse, eu vou usar ele inteiro. Então, o que que eu fiz? Cortei a mangueirinha no meio. Então, antes de instalar qualquer coisa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o lado que tem a setinha, ó, que é para que lado que vai no cilindro. Vou tirar esse pininho. Passar a mangueirinha aqui dentro, ó. Passei. Encaixar aqui no biquinho da válvula. E rosquear. Não precisa apertar muito. Aí, ó, só um pouquinho que apertar, ela já fica bem presa a mangueirinha. E esse outro lado da mangueira vai no cilindro. Direto. Pronto. Não sai, não. O outro lado da mangueira, a outra ponta no caso, como eu cortei a mangueira no meio, vai fazer a mesma coisa. Eu vou do outro lado, vou tirar a válvula. A válvula, ó, essa pecinha, colocar a mangueira por dentro, engaixar no biquinho. Pronto. E rosquear. Mesma coisa que eu fiz na outra. E a outra ponta da mangueira vai ligada aqui em cima no meu difusor. Vai entrar bem firme aqui, ó. Que é pra não escapar e não vazar o CO2. Beleza? Agora é só colocar isso aqui dentro do aquário. Vou mudar a vossa disposição. Então, galera, ó. Eu vou ligar o difusor. Eita, eu chutei a mesa. Aqui nesse canto. Por quê? A água aqui nesse aquário tem essa rotatividade, ó. Como dá pra ver aqui nessas plantas. Que elas estão todas pra cá. Então, a água aqui faz isso. Então, a hora que a água passar por aqui, ela vai catar um pouquinho do CO2. Catar é bom, né? Catar um pouquinho do CO2 e vai rodar no meu sistema inteiro. Beleza? Então, como eu vou fazer? Depois que eu fiz a ligação, é só eu pegar o difusor e colocar ele no canto aqui. Eu vou colocar aqui no canto pra ficar mais fácil de filmar. Mas se você quiser pôr num lugar mais escondido, sem problemas nenhum. Tá? Tem um negócio aqui. Saiu. Nossa. Positivo. Dá pra ver que aqui, ó. Ele ficou cheio de ar. Então, é só abrir aqui. E pronto. Já era. Tá cheio de água. É só pegar e pressionar o meu registro aqui em cima, naquela lata de CO2, até ele encher. Bem devagar. Então, galera, ó. Deu um problema aqui que eu liguei a válvula de retorno errada. O lado da setinha é o lado que vai daqui pra lata. Não da lata pra cá. Beleza? Então, de novo, colocou o seu difusor no canto que você quer, você abre essa torneirinha aqui, ó, que ele tem no canto e tira todo o ar. Depois que você tirou todo o ar, você pressiona a lata pra jogar CO2 ali dentro, ó. Bem devagar. Encheu a parte de baixo, ele vai começar a encher a parte de cima. Por isso que você tem que ir devagar, pra não jogar o CO2 pra fora. Até encher a parte de cima e vai vazar. Aí. Pronto. Chegou nessa hora... Tem que ficar bem reto. Você para e deixa. E é isso. Conforme a água for fazendo a rotação dela, a rotação do filtro, no caso, né, que aqui é o meu canister, ela vai puxar o CO2 daqui, que ela tá em contato ali, e jogar no sistema. É basicamente isso, galera. Beleza? Agora eu vou pôr os peixes aqui. Bora lá. Aí, galera, ó, os peixes que eu vou pôr nele, é o que eu tenho em casa agora, tá, que esses peixes estavam no meu aquarinho de 20 litros, do bonsai lá, que eu montei aí no canal. Tá? Aí eu vou comprar mais alguns e vou adicionar também. Vou adicionar mais algumas coridoras também. Eu tenho duas aqui, que estavam no meu aquarinho de 20 litros. Eu quero pôr pelo menos umas seis nesse aquário de 50 litros. Beleza? Vou colocar e fazer um cardumezinho de paulichinha. Eu tenho quatro ali, três, três ou quatro. Vou colocar pelo menos uns dez, pra mais, tá? E você manter basicamente esse. Não vou pôr mais barbo cereja. Aquele outro peixe, que eu esqueci o nome, que tá aí. Eu tava tendo um problema... Esse aqui, ó, que apareceu agora. Eu tava tendo um problema sério com ele, porque ele tava arrancando o musgo, java. Eu tô com medo dele começar a puxar minhas plantas, mas eu acho que não vai ter problema não. Beleza? Vou fazer a aclimatação aqui, vou pôr eles no aquário, vou comprar os peixes novos, vou adicionar também. E no final eu mostro certinho a quantidade e quais peixes eu coloquei lá, beleza? Provavelmente eu mudei de ideia. Bora lá, então. Galera, se liga, ó. É... o difusor. Eu não sei se é porque tava muito calor, mas praticamente em menos de doze horas... Eu fiz o vídeo... não, mais de doze horas. Fiz o vídeo ontem, comecei, era quatro horas da tarde, agora são onze da manhã, do outro dia. Olha o tantinho de CO2 que tem aqui só. Aqui e aqui. Isso eu não sei se é porque tá muito calor e a água tá quente, tá bem quente essa água. É... que a água absorveu mais rápido o CO2. Então eu dei uma pesquisada e me recomendaram preencher de novo de CO2 o difusor um dia sim, um dia não. Como tá absorvendo tão rápido. Por quê? O CO2 não pode ficar direto no aquário. Pelo que eu entendi, quando você tem aquelas pedrinhas que fica jogando CO2 aqui, você tem que ligar ela de manhã e desligar a noite. Foi o que me falaram. Não sei se é verdade, mas eu vou fazer isso. Se eu ver alguma mudança, eu passo a encher ele todo dia, tá? O que eu fiz também? Coloquei um musgo aqui, ó. Esse musgo tava também naquele aquarinho meu de 20 litros, do bonsai. Então eu prendi ele aqui com uma linha de pesca. A linha de pesca fica praticamente invisível na água. Então ficou bem legal, beleza? Tô terminando de aclimatar os peixes. Vou lá buscar os peixes novos. E na hora que eu tiver com todos os peixes aqui, eu mostro pra vocês o resultado final, beleza? Valeu! Tá aí, galera, ó. Eu fiz um cardumizinho com 10 paulistinhas, tá? Eu preciso trocar essa luz azul, não troquei ainda. Tô com 3 molinésia balão, uma dálmata, uma preta e uma laranjinha comum mesmo, ó. Aqui, ó, dálmata, só essas três. Platia, eu coloquei dois desse, ó. Dois desse naranjinha comum e dois desse aqui que eles são meio azulados. Eu esqueci o nome deles certinho. Os dois barbos eu vou tirar, tá? Falaram que ele pode mexer com as plantas, essas coisas. Eu vou tirar isso daí, vou dar fim neles. Tenho as fêmeas de betas, só tem essas duas. Que nasceram aqui em casa. Beleza? São só essas duas. E tem, acho que, duas coridoras aí no meio. Eu preciso comprar mais umas coridoras porque tá um pouquinho de comida aqui, ó. Acho que colocou muita, não sei certinho. Pra elas dar uma limpada mais no fundo. Mas é isso. Ficou bem legal, ficou bem povoado mesmo o aquário. Tem bastante movimento, ó. O cardume de paulistina não para um minuto. Os platis também já limparam. Esse tronco aqui, ó, quando eu coloquei, depois de uns dois dias, aqui também. Aqui ainda tem um pouquinho, ó. Tava com muita alga. Olha, eu coloquei os platinhos no mesmo dia, eles fizeram a limpa, limparam o aquário inteiro. O aquário quase não tem mais água, beleza? Então é isso. O difusor de CO2 foi a mesma coisa. Esfriou um pouco, ó. Já tá sobrando CO2 aqui. Ele já tá entrando em contato com a água um pouco mais lentamente do que o outro. Aquele dia foi, tipo, menos... Umas 12 horas ele, pá, zerou. Aqui ainda tem, ó. Eu injetei ontem tudo. E ainda tem isso aqui tudo ainda. Beleza? As molinésia balão, ó. Bem legal. Então é isso, galera. Curtiu? Deixa um like aí. Qualquer dúvida, é só comentar. Valeu, falou. Valeu, falou. E aí